Olá meu irmão, minha irmã, domingo 29 de agosto, 22º domingo do tempo comum, com alegria nós nos reunimos para a nossa homilia diária, eu quero acolher você que eventualmente está aqui pela primeira vez conosco, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa esse like para o YouTube entender que esse vídeo é importante para você e mandar para você as nossas notificações e sejamos muito bem-vindos a esse nosso canal de evangelização, não sei que horas você vê esse vídeo, mas nesse domingo, 8 da manhã e 6 da tarde, nós transmitimos a Santa Missa, tá bom? E como a homilia sobe já no sábado, né, de tardezinha, nós estamos transmitindo agora também a Missa do sábado, 6 da tarde da liturgia dominical, tá certo? Sejamos todos bem-vindos a essa nossa reflexão da palavra de Deus, lembrando que estamos com o quaresma de São Miguel e apesar de nos domingos não ser necessário realizar a quaresma de São Miguel, a gente tem um vídeo diário da quaresma também aos domingos, fica aqui no YouTube, vale a pena você conferir, tirar um tempinho para meditar a palavra de Deus. Vamos ao evangelho, então, desse 22º domingo do tempo comum, está lá em Marcos, são Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois os versículos 14 e 15 e depois os versículos 21 e 23. Padre, por que pula versículo às vezes? Que é para manter a unidade do discurso de Jesus, alguns versículos ali que não seriam tão importantes para o conteúdo geral, para fluir melhor a leitura, tá bom? Por isso que é Marcos 7, do 1 ao 8, aí pula lá para o 14 e 15, aí pula 21 e 23, tá bom? Diz assim, naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus, eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado, com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, bem, profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o que nos tornam impuros, inaptos, impróprios para consumo e para o relacionamento com Deus? No evangelho de hoje, é muito interessante a gente notar isso aqui. Por cinco domingos, a gente ficou lá no capítulo 6 de São João, o discurso sobre o pão da vida, a carne de Cristo, a Eucaristia, que é preciso comer. E a igreja como boa pedagoga, como boa mestra, depois de falar cinco domingos sobre o que devemos comer, hoje vai falar para nós como devemos comer. Como é que se come o pão da Eucaristia que por cinco domingos a gente meditou com o coração limpo? Não só e muito mais do que com as mãos limpas. Então, veja, a polêmica do evangelho é hoje. Por que os teus discípulos comem o pão com as mãos impuras sem terem lavado? Sem terem cumprido com ritos religiosos do judaísmo que eram utilizados para distinguir, distingui-los dos pagãos, dos samaritanos, dos pecadores. Por isso, quando voltava da rua, antes de fazer a refeição, se faziam processos de higiene que não eram só de higiene, eram processos de culto até, eram atos religiosos, o jeito de lavar, não basta lavar a mão, tem um jeito de fazer. E tudo isso para se diferenciar do paganismo, das práticas impuras. E aí tem algo aqui que me chama muito a atenção nesse evangelho. Jesus já tinha os seus discípulos e a gente viu aqui, então, que Jesus e os discípulos estavam sendo observados, correto? Porque como é que eles viram que estava com a mão impura? Porque eles estão de olho, eles estão botando reparo, estão bisbilhotando até a mão de São Pedro, estão de olho, estão querendo achar a situação. E o que eu acho muito interessante, portanto, eles observavam tanto Jesus e Jesus já fazia milagres, curas, exorcismos. Os discípulos já tinham participado de grandes obras que Jesus fazia. Mas o que chamou a atenção desses homens, desses mestres da lei e fariseus, foi como é que se lava ou não se lava a mão. E eu fico pensando, o que é que tem nos chamado a atenção? Ao invés de se aproximar de Jesus e perguntar assim, Jesus, como é que faz para arrancar o capeta dos outros? Nossa, achei tão bonito que o Senhor libertou aquele outro ali na sinagoga. Ensina para a gente também, que lá em casa a minha sogra, quer dizer, né? Poxa, tanta coisa para aprender de Jesus. Tanta coisa para aprender da igreja. Tanta coisa para aprender do evangelho. Jesus, como é que cura um doente? Jesus, como é que faz para perdoar o próximo? O Senhor falou algo ali de 70 vezes 7, tem que perdoar o fulano lá. Como é que é isso aí? Jesus, como é que eu faço para ser generoso? Porque o Senhor parece que elogiou a viúva no tempo, que deu tudo que tinha para Deus. Como é que a gente faz para ser desapegado assim? Ou perguntar para os discípulos, Ô Pedro, você está ocupado? Vem cá, querido. É verdade mesmo, velho, que você deixou os barcos, a rede. Mas, pai, que coragem. Como é que faz para ser corajoso assim? Eu não consigo deixar nem o meu travesseiro para trás? Como é que você deixou tudo? Como é que é? Não, o que chamava a atenção deles era Por que que eles comem assim e não comem assim? Sabe, gente, a religião na nossa vida pode se transformar num grande desperdício. Num grande desperdício. O que que a gente quer aprender de Deus, de Jesus? Serve para quê? Certas perguntas que a gente faz. E é interessante, hein? Que grandes guerras, grandes conflitos eclesiais, sociais, comunitários e familiares nascem de bobeira. Mas que diferença faz um jeito de lavar a mão de Jesus Cristo? Que diferença faz? E, assim, esse evangelho tem falado comigo nesse ponto. Eu acho que talvez quem viu aí o vídeo nosso Diário da Coréia de São Miguel, eu levei a reflexão para esse lado e ela foi feita bem antes, essa reflexão. Então, já tem dias que está na minha cabeça isso nosso Diário Espiritual, eu também escrevi, é baseado um pouco nisso. Como a gente consegue perder tempo? Tanta coisa para perguntar para Jesus. Jesus, o que que eu quero perguntar? O que que eu quero saber? O que que me incomoda? O que que me deixa nervoso, assustado? O que que eu trago para o campo da polêmica? Às vezes são umas coisas que a diferença faz. Jesus tinha tanta coisa para ensinar. Aqui, pergunta medíocre. E aí parece que Jesus meio que quase perdeu o bom humor, né? Jesus bem, vai dizer, né? Bem, profetizou o Isaías, estava certo mesmo. Vocês são doses, vocês são duros na queda. Me honram com os lábios, mas o coração está longe. Do que que adianta o culto que vocês me prestam? Porque se no fundo, vocês são igual a todo mundo. Olha como é que anda o coração de vocês. Vocês são impuros por dentro. E aqui tem um outro perigo, minha gente, da religião, que é pintar por fora e não limpar por dentro. Pinta por fora, mas não limpa por dentro. E nós vamos nos enchendo de preceitos, práticas, ritos, particularidades, dentro da própria igreja, às vezes, que não estão limpando a gente por dentro, né? Por quê? Porque, às vezes, mesmo a gente sendo religioso, a gente desconhece a beleza e o poder da palavra de Deus, a eficácia dela. Primeira leitura vem para responder a pergunta do Salmo, né? O Salmo de hoje vai dizer, Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? Quem é que vai entrar no céu? É aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça, que pensa a verdade, que não solta em calúnias a sua língua contra o próximo, que não prejudica o seu irmão, que não valoriza o homem ímpio, ou seja, não tem inveja, nem ciúme e nem se inspira no mundo, que não explora o pobre, não suborna o inocente. A primeira leitura, então, vai dizer, escuta, Israel, os decretos que eu dou, se vocês os praticarem, para que fazendo, vou até grifar aqui, no meu verde palmeiras, fazendo-o, vivais, e entreis na posse da terra prometida, né? Neles, versículo 6, olha lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, se você guardar e colocar em prática a palavra, olha o que Deus promete, porque neles, nesses mandamentos, neles está vossa sabedoria, inteligência. Será que nós olhamos para a palavra de Jesus e vemos que ali tem sabedoria e inteligência? Ou a gente busca sabedoria e inteligência, sei lá, em nós mesmos, em tantas bobeiras por aí, né? Acho engraçado como as pessoas buscam mentores de sabedoria, de inteligência emocional, e tudo isso é válido. Mas são válidos, à medida em que repetem a Sagrada Escritura, né? Padre, o senhor lê o livro do fulano, nossa, me deu umas chaves, como é que fala? É, umas chaves, né? De leitura e tal, me dão uns códigos, pega esse... Aí você vai lá ler, você fala, bom, mas isso aí está no Salmo, isso aí está em São Tiago, isso aí está na Carta de Paulo, Jesus falou no Evangelho, mas é válido, porque repete a grande sabedoria que é o próprio Cristo. Aí vem a segunda leitura, olha lá, irmãos, da Carta de Tiago, né? Carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, Irmãos, recebei com humildade a palavra, que em vós foi implantada e é capaz de salvar as vossas almas, todavia, seja praticante, se não mero ouvintes, né? E aí São Tiago vai dar uma enxugada, boa, boa, naquilo que é a religião. Versículo 27, com efeito, quem gosta de grifar, essa é hora, hein? Isso aqui é um exame de consciência para todos nós. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta. Dois pontos. Assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se contaminar pelo mundo. Olhar para o pobre, olhar para o irmão que não tem o que precisaria ter, mas eu tenho, né? E não se contaminar por esse mundo velho sem porteira. Ah, mas tem de mundo velho. A religião pura e sem mancha diante de Deus é esta. Assistir órfãos e viúvas nas suas tribulações. E aqui toda tribulação que seja do irmão, né? E não se deixar contaminar pelo mundo. E aí voltemos para o Evangelho. Jesus disse, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês é igualzinho dos pagãos, porque por dentro está igual. E Jesus diz, escutem, compreendam uma coisa. O que torna impuro o ser humano diante de Deus não é o que entra nele vindo de fora. Aí usa os versículos para o lado e Jesus fala, porque tudo aquilo que entra vai para o estômago e vai para a fossa. Né? Mas o que torna impuro o ser humano é o que sai de dentro dele. E aí Jesus faz uma listinha, vamos terminar só lendo a listinha. vamos ver há quantas anos da nossa vida. O que está saindo de dentro de mim por palavras, por atitudes ou omissões, porque não fazer nada é um jeito de fazer alguma coisa também, né? mas olha lá, Jesus fala de dentro que vem, ó, más intenções. A pessoa que, ela faz algo, mas ela quer outra coisa com aquilo. Más intenções. Imoralidades todas no falar, no vestir, no se relacionar, imoralidades, no que assiste, enfim, imoralidades. Roubos de todos os graus e níveis, assassinatos de todos os graus e níveis, adultérios tantos, ambições desmedidas, pessoas que não têm medida para a própria ambição, não é? Maldades, várias outras, fraudes, devassidão, inveja, calúnio, orgulho, falta de juízo, a incapacidade de ajuizar o que é certo ou errado e os valores das coisas. Aí Jesus fala, olha, minha gente, todas essas coisas má saem de dentro do ser humano e é isso aí que torna impuro o homem. Portanto, irmãos e irmãs, como comer o pão vivo descido do céu, a carne de Cristo? Cinco domingos ouvindo sobre isso. É necessário comer. Como comer? Com a maquiagem religiosa que quando muito limpa as mãos, mas não limpa o coração? Não. Comer o corpo de Cristo. Estar em comunhão com a igreja através da Eucaristia limpando o coração. Passamos hoje um bom exame de consciência, peçamos a Deus a graça, quem está fazendo quaresma de São Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus para nos libertar de tudo isso que vai muitas vezes nos escravizando e nos tornando impuros para que ainda que as nossas mãos eventualmente estejam aspas aqui impuras, sujas, ainda que os ritos, a gente não não faça isso com tanta perfeição, mas para que o coração seja digno do Cristo, o pão vivo descido do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filho, do Espírito Santo. Filho, do Espírito Santo. Filho, do Espírito Santo. im, que o Senhor, do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto